Música Fala BigGigs, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou aqui com mais um fone de ouvido Bluetooth Daqueles modelos TWS, totalmente sem fio Para vocês conhecerem Estou falando aqui do lançamento do Dale Green O Hightane T3 Que se destaca pelo cancelamento de ruído ativo Ele também traz o som ambiente Você consegue ouvir o som externo Sem precisar tirar o fone de ouvido Traz controles por toques, driver de 10mm Conexão Bluetooth 5.2 E traz uma bateria que pode durar até 7 horas de reprodução de música E com estojinho de recarga Essa duração pode chegar até 24 horas Outro destaque desse fone são os seus graves Eles são bem fortes Inclusive a Yul Green destaca bastante esse recurso aqui Do Hightane T3 Nesse vídeo aqui vocês vão conhecer o conteúdo da caixa E também o que eu achei do fone de ouvido Já que eu estou com ele há algum tempo E fiz aqui os testes Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo E você que ainda não é inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos E torne-se bem geek Você também Bom, aqui está a caixa do Yul Green Hightane T3 Essa aqui está toda em chinês Isso porque eu recebi esse produto bem antes do lançamento Mas quando ele for lançado Já teremos aqui as informações em inglês E aqui ele tem essa linguetinha para você abrir a caixa Puxando aqui para o lado É o formato gavetinha Aqui tem os principais recursos Claro que a gente não consegue entender nada Mas eu vou explicar todos eles aqui para vocês O legal é que esse fone traz quatro pares de borrachinhas Tem um que já está com fone E tem mais três tamanhos diferentes aqui Então dá para você fazer uma adaptação legal De acordo com o tamanho do seu ouvido Aqui nós temos o manual de instruções E também o certificado de garantia Infelizmente, na versão que veio comigo Está tudo em chinês Acredito eu, até porque eu não sei se é chinês mesmo Mas acredito que sim Porém, pelas ilustrações A gente já consegue ter uma ideia aqui Dos controles por toques do Hightane X3 E aqui o certificado de garantia Nesse cantinho aqui Deixa eu puxar essa aba Essa parte aqui eu nem tinha aberto Para poder mostrar para vocês Um box em mais ou menos raiz É Nutella isso aqui Mas com um toque de unboxing raiz Já que eu não tirei todos os acessórios Então aqui temos um cabo USB numa ponta E USB tipo C na outra ponta Que é utilizada para carregar os fones de ouvido E eles são carregados diretamente no estojinho Deixa eu tirar aqui o Hightane T3 Para vocês poderem ver Está aqui o estojinho Com um detalhe da marca E o Green São duas opções de cores Essa aqui é a branca E temos também a versão na cor preta E aqui mostrando os fones Que são no formato intra-auricular Bem bonitos e discretos também Eles tem um LED indicativo no fone também Quando eu tirar Vocês podem ver aqui o fone Mas como ele já está pareado com o smartphone Ele já faz a conexão diretamente E aqui nós temos esses três LEDs Que indicam o nível de carga Cada um deles indica em torno de 33% de carga Então aqui pelo estojinho a gente já sabe Que os fones Olha só, ele está indicando aqui Que os fones estão sendo carregados Por isso que ele fica piscando desse jeito E quando você abre aqui Ele mostra o nível de carga Do estojinho também Que está bem alto Acabei de fazer a recarga Na parte inferior nós temos aqui A entrada USB tipo C Para fazer o carregamento Infelizmente ele não tem conexão sem fio Só é possível carregar através da porta USB tipo C E aqui temos um controle Um botãozinho de reset Você aperta por 15 segundos Para poder resetar os fones O legal é que quando você abre a caixa Ele já entra aqui no modo de pareamento Então se ele não estiver pareado Com um smartphone Com um tablet Com um dispositivo Ele vai entrar no modo de pareamento Basta você fazer a busca E já consegue fazer a conexão Deixa eu tirar aqui os fones Para vocês poderem ver Olha só o estojo Ele tem essa pontinha aqui Que faz a recarga Os contatos ficam aqui No cantinho E aqui mostrando para vocês os fones Eles tem um formato bem legal Gostei muito aqui Do encaixe dos fones Eles ficaram bem presos Eu fiz aqui alguns exercícios com ele Algo que eu não estou muito acostumado Mas eu fiz alguns exercícios E eles ficaram bem presos aqui no ouvido Nesse ponto eu gostei bastante E eles trazem essa haste O controle por toque fica aqui Nessa ponta aqui E eu tive poucas dificuldades aqui Com os toques Normalmente os controles foram bem responsivos aqui Gostei bastante Ele traz cancelamento de ruído ativo Que é de 25 decibéis Então ele consegue reduzir em 25 decibéis O ruído externo Gostei bastante da função Não consegue cancelar todos os ruídos Na verdade olha Todos os fones que eu testei Nenhum deles consegue cancelar 100% Os ruídos externos Mas normalmente consegue diminuir bastante E às vezes eu costumo até usar Fone de ouvido ANC Que é o cancelamento de ruído ativo Às vezes eu uso até sem música Só com ele ativo Para poder ter um pouco mais de silêncio É bem legal na hora de você trabalhar Quando você está em um ambiente Com muito ruído externo E você quer um pouquinho mais de silêncio Bom como vocês viram Ele traz 4 opções de borrachinhas diferentes Mas a padrão aqui já me atendeu muito bem Eu vou colocar o fone Pior que ele começou a tocar música Na hora que eu coloquei Pronto deixa eu pausar aqui Para ficar mais fácil Bom quanto aos controles Eles são todos por toques Um ponto negativo Não só do Hytane T3 Mas dos fones de ouvido E o Green em geral É que eles não trazem um aplicativo Nem para o Android Nem para a iOS Eu gostaria que ele tivesse esse aplicativo Para poder configurar Equalizador Os controles Fazer a atualização de firmware Infelizmente ele não traz essa função Pelo menos Os controles por toque São muito bons Quando você dá um toque Em qualquer um dos fones Ele vai tocar Ou vai pausar a música Galera Ele está pareado com o Galaxy M52 5G E está no volume máximo E cada vez que eu toco Ele aciona aqui A música Então tive até que procurar o M52 5G Que estava no outro estúdio Olha só Estava bem legal o pareamento Só foi tirar Mesmo com o M52 5G Em outro estúdio Ele fez a conexão Então tive que pegar o M52 5G Diminuir o volume Para poder continuar o vídeo Mas enfim Se você der um toque Em qualquer um dos fones Nessa região aqui Na região superior Ele vai tocar Ou pausar a música Se você der dois toques No fone direito Ele avança para a próxima faixa E dois toques No lado esquerdo Ele vai retroceder Para a faixa anterior Se você teclar no fone esquerdo E segurar por 3 segundos Ele vai acionar o assistente de voz No caso aqui do M52 5G Vai acionar a Bixby Está até aqui Mas aí pode ser a Siri Ou pode ser o Google Enfim O seu assistente ativo E se você clicar E segurar por 3 segundos No fone direito Você vai alternar Entre os módulos normal Modo transparência E cancelamento de ruído ativo O modo normal Como o nome diz É o modo onde o fone Fica sem nenhum recurso ativo No modo transparência O que ele faz? Ele vai utilizar Os dois microfones do fone Para poder capturar O áudio externo E poder transmitir para o fone Dessa forma Você consegue ouvir O áudio externo Sem precisar retirar os fones É bom para você usar conversando Ou quando você quiser Perceber Quando você está na rua Por exemplo Está perto do trânsito E quer ver Se tem algum carro passando Você consegue ouvir O áudio externo E por fim Temos o cancelamento de ruído Que faz justamente o inverso Ele vai eliminar O áudio externo E vai deixar o ambiente Mais silencioso Ele vai reduzir Em 25 decibéis O áudio externo Então você alterna Segurando aqui Entre os modos Ele manda Um comando de voz Avisando Quando muda Agora ele está aqui No ambiente sound Até eu consigo ouvir O som externo Vou tocar de novo Agora ele foi Para o cancelamento de ruído E se eu tocar mais uma vez Ele vai para o modo normal Como vocês estão vendo O fone encaixa bem O modelo intraauricular Tem as borrachinhas Para você poder adaptar E tem a X Que é o que chama mais atenção Eu acho que a versão Na cor preta Acaba sendo até mais discreta Mas eu acho mais bonita A versão na cor branca Aí vai muito Da questão de gosto De cada um Quanto a qualidade de áudio Essa é muito boa Quando você está no volume máximo O som costuma distorcer Um pouquinho Dependendo da música Se tiver batidas muito fortes Você vai perceber Um pouquinho de distorção Mas basta você baixar Um nível o volume Para ele ficar perfeito Não vai ter distorção E ainda assim O volume vai ficar muito alto Mas não é aquele volume máximo Que chega a incomodar no ouvido Ele fica bem alto Mas não chega a incomodar E aí o Green destaca Aqui os graves desse fone Realmente eles são muito bons O interessante é que ele tem Graves fortes E os agudos também são fortes Fortes No caso dos agudos Eles são fortes A ponto de incomodar um pouquinho Acho que poderia ser Um pouco mais leve E se houvesse um aplicativo Com equalizador Você poderia fazer o ajuste Que melhor te agradasse Então eu não gostei tanto Dos agudos Eles são bem fortes Mas eu achei que ficou Até um pouquinho exagerado Parece que tem até um Twitter Aqui dentro Porque realmente o som Fica bastante fino E os graves Esses sim são muito bons Eu gostei bastante Da qualidade dos graves Se você gosta de ouvir músicas Com graves fortes Você vai curtir bastante Esse fone de ouvido Os fones suportam até 7 horas de reprodução de música Não no volume máximo Mas com volume equilibrado E com o estorginho de recarga Você consegue aumentar Para até 24 horas de reprodução O estorginho vai suportar Até mais 3 cargas Ele tem um tamanho bem compacto Também É bastante leve Tem aqui os indicadores Apesar deles serem funcionais Eu acho eles um pouquinho confusos Então as pessoas podem se atrapalhar Um pouquinho aqui com os LEDs Gostaria que fosse uma informação Um pouco mais fácil Às vezes um LED só Com cores diferentes Verde, amarelo e vermelho Por exemplo Acabam sendo mais fáceis De você consultar O nível de carga da bateria Por exemplo E para recarregar A bateria do estojo Leva em torno de 2 horas E os fones levam Em torno de 1 hora e meia Para carregar completamente Bom galera Agora eu vou testar aqui Os fones de ouvido Estou com o microfone dele Para vocês terem uma qualidade Do áudio aqui Do microfone O Galaxy M52 5G Está aqui E eu vou para outra sala Vou para outro estúdio Aqui Para mostrar para vocês O alcance A qualidade Ver se o áudio vai picotar Vai cair Então estou aqui no outro estúdio Esse modo Ele costuma exigir Um pouco mais do aparelho Porque Eu tenho o fone de ouvido Mas o microfone também atuando Então está aqui Agora vou voltar lá E depois vou mostrar para vocês Como ficou a qualidade Do áudio E também do alcance Essa aqui é a qualidade média No aplicativo Deixa eu ver Antes estava com 128K A BPS E 44Hz Agora está na qualidade alta 256K De áudio E 48kHz Estou indo aqui para outro estúdio Talvez nesse modo Ele vá picotar mais Porque aqui É uma qualidade melhor Então vai ter mais Troca de dados Então está aqui Bom Então Esse é o microfone Do Hytane T3 Pontos negativos Do Hytane T3 Ele não traz Nenhum tipo de proteção Contra água Nem IPX4 Enfim Ele não traz proteção Contra água Nem contra respingos E o outro problema É a falta de um aplicativo Que poderia permitir Você personalizar Algumas opções Como equalização Ou mudar Aqui a função dos botões Daria para você configurar De acordo com a sua preferência Algo que eu sinto falta É a opção de você Poder aumentar Ou diminuir o volume Diretamente pelo fone de ouvido Dá para você avançar faixa Retroceder faixa Pausar E tocar a música Mas não dá para você Ajustar o volume Você precisa fazer isso Diretamente No dispositivo Então seria legal Se sei lá De repente com 3 toques Você conseguisse Aumentar e diminuir o volume Com certeza Adicionaria mais funções Aqui ao Hytane T3 E quanto aos pontos positivos Temos o cancelamento de ruído A duração da bateria Também é muito boa Lembrando que esse fone Traz conexão Bluetooth 5.2 É o mais atualizado Tem um alcance bem legal Vocês viram que Mesmo colocando o fone de ouvido Aqui e com o dispositivo No outro estúdio Ainda assim Ele fez a conexão normalmente Então gostei bastante disso Traz um modo ambiente E ainda tem graves Bastante potentes A qualidade sonora Desses fones aqui Está muito boa Bom galera E se vocês se interessarem Pelo Ugreen Hytane T3 Tem o link dele Aqui na descrição do vídeo Esse fone é importado E pode ser que você Precise pagar as taxas de importação Dificilmente isso acontece Comigo nunca aconteceu Mas é sempre bom Juntar um dinheirinho Caso você seja taxado Para poder pagar As taxas de importação Do fone Mas como o fone de ouvido Costuma ser mais barato Então costuma ser Bastante tranquilo E realmente É muito difícil Você ser taxado Com o fone de ouvido Então fica aqui a dica Hytane T3 Gostei bastante desse fone Não é perfeito Mas tem realmente Muitas qualidades Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar O seu like no vídeo E você que ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos E torne-se Big Geek Você também Grande abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau!